E aí, Ana, até queria passar algumas dicas para o pessoal que está aqui com a gente, tá? De quem quer iniciar. Porque muita gente, às vezes, vê uma oportunidade, né? Pô, caramba, o mercado vai crescer tanto. Vocês estão falando de duplicar o e-commerce até 2025. E mercado é algo que vai junto e vai crescer porque cada vez mais as pessoas estão comprando realmente ali pelo aplicativo. Como eu falei, eu sou um dos que acabam comprando algumas coisas pela facilidade que tem ali. E gosto também de comprar no Super App porque tem a questão do Fertigrass, tem um monte de coisa boa, né? Então, eu aproveito ali bastante. A entrega é muito rápida também. Então, isso vem ajudando. Mas, assim, eu acho que é importante, Ana, a gente gosta muito disso aqui, que é, primeiro, como você falou, pesquisa de mercado, né? Analisar os itens ali mais vendidos, os itens ali que você vê como... Como é que você desmagou mesmo? Acho importante você ver isso. É importante você analisar o mercado, entender o que mais vende. O mercado que eu digo, gente, o mercado desse mercado, tá? Então, olhar dentro de higiene e beleza o que mais vende, dentro de bebidas o que mais vende ali, dentro da parte de alimentação o que mais vende. Então, é legal você entender para você não se frustrar também, né? E colocar, começar com itens que você fala, puta, fui lá assistir a live lá do Felipe com a Ana, falou que era muito bom, comprei tal coisa e realmente não vendeu. É importante. A gente tem que sempre analisar, gente. Dados, a internet hoje tem coisas, tem informação pra caramba. E é importantíssimo a gente se basear sempre em dados. A gente fala muito sobre isso aqui. Uma outra dica é subir o anúncio, que a gente chama no marketplace, né? Você vai cadastrar o produto, depois você vai subir o anúncio, bem completo, tá? Quando a gente fala de mercado, por exemplo, é importante... Ô, Ana, me corrija perto, mas é muito importante eu ter ali, na parte, a informação nutricional. É legal ter aquela tabelinha, não é? Muita gente gosta de... É uma coisa que as pessoas fazem quando elas estão no mercado, né? No físico. Tem muita gente que olha, se você puder trazer isso pro online, é perfeito. Você tá atendendo uma demanda de grande parte dos clientes. Exatamente. Então, gente, ó, é a segunda dica, tá? Pega ali o produto, cadastra, continua muito bem feito, uma descrição legal. Claro que a descrição de índice de mercado não precisa ser igual aos outros produtos, que é tipo um monte de coisa. São produtos mais óbvios. Então, é por uma descrição bem interessante do item. E colocar a foto do produto, como a Ana falou, o fundo, claro, a gente preferir esse fundo branco, né? É o que é o principal ali. Esse possível, acho muito legal colocar a tabela nutricional. Porque muita gente tem uma certa restrição, a gente que não pode, por exemplo, com coisa com lactose, glúten. É importantíssimo eu destacar estes itens. É fundamental para que a pessoa não compre algo que ela não possa ali depois usufruir. E colocar também a nutricional, porque muita gente tem restrito, faz... Tem gente que gosta de treinar, cuida da saúde, passa a nutricionista, e dali saem várias dicas e eu vou procurar o que eu posso comprar, né? Como a Ana falou, eu vou no mercado e vou lendo os rótulos ali e vejo qual que é melhor para o meu objetivo. Então, é legal ter esta informação. As pessoas gostam de ver que tem de carboidratos, que tem ali de cálcio. Então, é importante a gente sempre colocar a tabelinha ali. E é tranquilo. Tira uma foto da parte da frente da embalagem. E mercado, muita coisa tem na internet já, fotos muito boas do próprio fabricante, tá? E se não tiver a tabela nutricional com a foto, você pode tirar uma foto bem ali, juntinho com a tabela nutricional. Ou você também pode fazer uma tabelinha nutricional. Pode fazer num Word ali, algo desse tipo, e subir também. Salva ali como... como ali um PDF, ali um PNG, e sobe junto ali com o seu anúncio. Outra coisa, que seria a terceira dica, é você fazer kits. Como a Ana comentou aqui bastante já. Pense ali em kits e pack. As pessoas adoram comprar pack no mercado. O que é pack, Felipe? É o combo. Por exemplo, essa água aqui, você vai comprar tipo quatro juntos, seis. Aquela coquinha, né? Eu falo que eu compro pra caramba, aquelas coquinhas pequenininhas, 200 ml. Você compra um pack com 12. Não é comprar uma, dois reais. Uma, vou pegar dois reais, pagar mais, sei lá, seis reais de frete. Não vou comprar uma coquinha. Vou comprar o pack ali, né? Com mais. Então, isso é muito importante. E mix de algumas categorias também, como a Ana comentou aqui, tá? Então, eu vou vender o sabão em pó, eu vou vender junto com o amaciante. Então, isso é legal também, porque a pessoa já aproveita, já compra o outro produto junto. Isso, querido, é o upsell, né? Você acaba aumentando também o seu tiquete médio. E, entra com benefício ainda, dependendo do produto, do valor, entra até no frete grátis também para o cliente. Então, é importante você olhar sobre isso. Tem mais alguma coisa, Ana? Acho que eu falei algumas coisas interessantes aqui agora, né? Dessa parte. Não, você falou coisas super importantes. Complementaria com, tenha bons fornecedores. Acho que esse é o primeiro passo. Depois que você pesquisou, vá atrás de bons fornecedores. Você garante qualidade de produto para os seus clientes. Dessa forma, você vai garantir profundidade de estoque, competitividade. E aí sim, você vai conseguir atuar, né? De uma maneira muito mais tranquila dentro deste mercado. Então, acho que é super importante ter isso em mente. A questão do frete, a gente falou muito, mas pense nisso. Muitas vezes, antes, até de categorizar os produtos, como que vai ser a minha logística? O que que eu estou, como eu estou fazendo para atender esse cliente? É o pacote completo. A gente está falando de vender, ele vai muito além de só ter o produto. A gente tem que garantir a experiência como um todo. E nessa linha da experiência, um ponto que você mencionou e que, no Magalu, isso é premissa, é o cliente sempre em primeiro lugar. Acho que a gente tem que se pautar muito por isso nesse processo inteiro. eu estou comprando, eu estou pensando no cliente, eu estou fechando minha logística, eu estou pensando quando eu estou fazendo o anúncio, eu estou pensando com a cabeça do cliente e no pós-venda, eu também estou pensando no cliente. Então, ter o cliente em primeiro lugar é ele que faz o nosso mercado ter o crescimento que ele vem tendo nos últimos anos. Sem o cliente, isso aqui é insustentável. Exatamente. E aí, estou lembrando, Ana, quando eu deixo na mão de sellers, que é o 3P que a gente fala, eu posso falar, porque eu também tenho loja, eu também vendo, então a gente tem que entregar uma experiência muito boa. Quanto mais eu capto clientes e mais eu entrego uma experiência boa, maior recorrência eu vou ter, mais ele vai voltar a comprar online, e mais ele vai indicar para outros para poder comprar online. Eu acho que isso é muito importante. A gente tem muita tecnologia, mas o boca a boca, nossa, ele ainda flui muito, né? Se alguém comprar lá pelo Super App, chegar tudo certo, na validade, tudo redondinho os produtos, vai comentar com alguém, pô, eu comprei no mercado esse final de semana, você foi no mercado, pô, eu comprei online, comprei pelo Super App do Magalu, chegou tudo certo, tudo na validade, tudo redondinho, não deu nenhum problema. Então, eu acho que isso é muito importante. Ou mesmo assim, até se der problema, mas o pós-venda, se for muito bem feito, você garante o cliente ali. A gente às vezes pensa, puta, e se der algum problema? E se errar? Vai errar, né? Todo mundo erra, é ser humano, a gente vai errar, mas se a gente errar, se desculpar e entregar uma experiência muito boa, não tem problema, o consumidor, ele vai voltar, ele não vai deixar de voltar porque você cometeu algum erro com ele. Se você assumir e resolver, já deve ter vários cases aí desse lado, onde o cliente vai lá, conserta e fechou, porque o Magalu tem muito isso, né? Eu já fui no Magalu várias vezes e eu vi alguns pós-vendas que vocês fazem, é uma coisa sensacional, o que o próprio Magalu faz, né? É algo fora da realidade, né? Não, exatamente, a gente, assim, problemas podem acontecer, a gente tem que se responsabilizar, né? Esse é o ponto, tem que pegar e tem que resolver, e tem que resolver na hora. Então, o que você comentou sobre entrar no portal, olhar a parte de atendimento, estar fiente se o cliente fez alguma reclamação, se ele precisa da sua ajuda, fundamental. E muitas vezes, diante de um problema, a gente consegue fidelizar um cliente, pela forma como a gente atua em relação a esse problema, isso faz toda a diferença. Exatamente, exatamente, é isso mesmo, a forma que a gente atua em relação àquele problema. É isso mesmo, o cliente se sente muito gratificante para ele, se ele ver que você foi lá e quis resolver o problema para ele de uma forma muito rápida. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri